A Câmara dos Deputados aprovou ontem medida provisória que muda regras do ProUni, o programa Universidade para Todos. As mudanças valem a partir de julho deste ano e a Carolina Belin traz mais informações agora pra gente. A principal mudança da medida provisória é ofertar vagas do ProUni em faculdades privadas, também para aqueles alunos vindos de escolas particulares sem bolsa. Antes da alteração, o público-alvo era composto por estudantes que tinham cursado o ensino médio todo em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Nada muda no recorte socioeconômico. A bolsa é integral para alunos com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e parcial para até três salários mínimos. O relator da matéria, deputado Átila Lira, do PP, destacou que a medida amplia o acesso ao ProUni sem mexer nos critérios de renda que beneficiam aqueles que não têm condições. A inclusão dos egressos do ensino médio privado é meritória, na medida em que não se muda o critério socioeconômico de renda e pouco afeta o potencial quantitativo. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, questionou uma mudança feita pelo relator no texto da MP, fazendo com que os estudantes não possam concorrer ao ProUni em diferentes estados. O texto que nós vamos votar impede, por exemplo, que o estudante que mora em determinado estado possa acessar o programa no outro estado. Porque é isso que está dito no texto que está sendo examinado aqui. Eu queria fazer um apelo aos líderes de todas as bancadas que reconsiderassem, sobretudo as bancadas do norte, as bancadas do nordeste, que tem muitos alunos que vão aos estados do sul, do sudeste, em busca da oportunidade de estudar. O texto, porém, foi aprovado sem essa alteração. Outra mudança da MP é a separação das bolsas reservadas para as cotas destinadas a pessoas com deficiência, indígenas ou negros e partos. Hoje as vagas para cotistas são calculadas seguindo proporção de pessoas que se autodeclaram cotistas sem considerar o percentual de cada subgrupo. Com a mudança, o cálculo vai seguir o percentual de cada subgrupo. As mudanças valem a partir de julho, mas a MP ainda precisa passar pelo Senado para não perder a validade. O ProUni foi criado em 2005 e prevê bolsas para estudantes em faculdades particulares em troca de isenção de tributos para as instituições participantes.